Kenzo Matida, por favor, é com você. Alexandre, cerca de 100 estudantes continuam reunidos aqui para definirem a Assembleia novos rumos sobre os protestos contra o governador Arruda. E eles já avisaram que daqui vão seguir para frente do prédio do Conique, no setor comercial sul, onde vão fazer uma nova Assembleia com integrantes de movimentos sociais e sindicalistas e eles vão definir novos protestos contra o governador Arruda. Então, protestos esses vão fazer juntos estudantes da UNB e integrantes de movimentos sociais. Alexandre. Será que não estariam com medo de uma nova reação como essa? Aliás, a propósito dessa reação da Polícia Militar, Kenzo, você tem alguma outra repercussão dentro do governo? Tem sim, Alexandre. O Sindicato dos Policiais Federais, no DF, divulgou uma nota hoje criticando os atos violentos da Polícia Militar contra os manifestantes, esses atos que foram feitos ontem contra os manifestantes em frente ao Palácio do Buriti, que esses manifestantes estavam protestando pelo fim da corrupção em Brasília. De acordo com o sindicato, o comando da Polícia Militar impediu a livre expressão e pensamento. Sob o pretexto de garantir o direito de ir e vir, o comando da PM determinou que os manifestantes fossem retirados dos locais públicos. A nota diz ainda que o argumento de que a PM usou de que apenas agiu para garantir o direito de ir e vir quando os manifestantes ocuparam o eixo monumental não se sustentou, porque até os populares que estavam nos gramados foram agredidos. O sindicato segue em nota dizendo que as cenas de violência onde cavalos pisotearam pessoas deitadas no chão, o uso de cacetetes, balas de borracha e gás, inclusive contra a imprensa por si só, demonstram que a polícia ali estava para impedir a manifestação contra o governador, e não para garantir a ordem pública. O sindicato dos policiais federais pede o afastamento do comandante da PM, o coronel Luiz Monseca, outro secretário de Segurança Pública, Valdir Lemos, que é delegado federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Crisô. Bom, o que a gente viu ali foi a ação da polícia, a ação de força, que acabou em ação de violência para desimpedir a rua. E não havia comando de um sargento ou de um tenente, era comando de coronel. Aproveite a tarde. Aproveite a tarde e volte amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.